Ondas Românticas com Sobral Júnior 22 horas 37 minutos Boa noite amizade, boa noite pra você amigo ouvinte Obrigado pelo carinho da sintonia A partir de agora está no ar o seu Ondas Românticas Serei a sua companhia até a meia noite Falando de amor, tocando na sua sensibilidade Tocando no seu coração Tocando nos seus sentimentos Boa noite pra você aonde quer que você esteja Também ouvindo o seu Ondas Românticas E como todos os dias Falando de amor, tocando no seu coração Boa noite pra você que está aí do outro lado Relaxando e ouvindo canções que falam de amor Boa noite também pra você que está um pouquinho triste hoje E aí começa Começa aquela retrospectiva Onde você começa a pensar em tudo que já aconteceu com você E tudo que não aconteceu Das oportunidades que passaram Às vezes você se sente infeliz Imagina que Não existe felicidade Que nunca será feliz E principalmente que não tem sorte no amor Os seus pensamentos continuam pensamentos negativos Às vezes a felicidade está tão pertinho de você Mas você deixa tudo isso passar É melhor você agora começar a pensar positivo Faz isso Começa a pensar positivo Que você vai perceber Que tudo vai acontecer totalmente diferente do que você imaginava Em virtude dessas criações de pensamentos negativos Onde começam a criar Exatamente coisas que nunca existiram em sua vida E é pra isso que eles são feitos Os seus pensamentos negativos estão acabando com os seus sentimentos Mesmo você que Já passou por dificuldades no amor No passado Às vezes Às vezes Às vezes já foi Traído Traída Houve uma grande decepção no amor Houve uma grande decepção em seus sentimentos E aí você acha que isso vai acontecer o resto de sua vida Mas às vezes você fica com a mente vazia E começa a pensar em tudo isso Esses pensamentos negativos Todos os dias vai tirando a sua concentração Você começa a não enxergar as pessoas que estão próximas a você As pessoas que mais gostam de você Esse sentimento É um sentimento estranho Às vezes você dorme bem Às vezes acorda mal E nem você mesmo sabe o que é que está acontecendo com você Às vezes está faltando isso Está faltando você acreditar em seus sentimentos Está faltando você acreditar Em sua força de vontade Pare Pare de temer o amor Imagina você temer todas as pessoas que se aproximarem de você E você achar que tudo o que aconteceu no seu passado vai acontecer novamente E você vai começar a sofrer mais uma vez Mas é preciso viver É preciso deixar acontecer É preciso ser feliz E às vezes você prende essa felicidade Dentro de você mesmo Não custa nada um sorriso Não custa nada uma oportunidade ao amor Uma oportunidade aos seus sentimentos Uma oportunidade a você mesmo Comece a pensar positivo Como sempre digo Nada melhor do que um dia após o outro E a sua felicidade Pode estar no amanhã